Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra falar pra vocês uma coisa, cara, que acabei me pegando esses dias, né? Conversando com um amigo meu, ele me perguntou, né? Quanto que vale um Gol Quadrado? Aí na hora, né? Falei, putz, como assim quanto vale um Gol Quadrado? Você tá perguntando de preço, né? Ou o valor que ele tem pra mim, né? Porque quando você fala em valor, cara, você pode cair numa pegadinha, acredito eu, né? Da seguinte forma, tem o valor monetário, o preço do carro, né? E o valor dele, né? O que ele traz de sensação pra você quando você tá dirigindo ali o teu carro? No caso, o meu Gol Quadrado aqui, cara. Então, pra mim, o Gol Quadrado, pra mim, cara, o valor que ele tem pra mim, cara, é, acho que, imensurável, cara. Não consigo falar pra você, ah, o Gol Quadrado, eu gosto tanto dele assim. Porque, quando você fala de valor, cara, é muito subjetivo, né? Tem gente que gosta de um carro mais novo. Tem gente que vai falar com você, você fala, ah, eu tenho um Gol Quadrado. Eu já escutei o cara falar pra mim, ah, eu nunca compraria um carro antigo, um carro velho, na verdade. Nem o antigo falou, né? Um carro velho. Nunca compraria um carro Quadrado. Mas já conversei com amigos meus também, que falaram, ó, tem um Golzinho Quadrado. Os caras, porra, é verdade, mano? Tem um Golzinho mesmo? Que ano que é? P é SHT? Que ano? Qual que é a cor? Pá, como que tá, entendeu? Então, tem essas questões, né? Você falar de valor. Pra mim, o valor do meu Golzinho, cara, é imensurável, como eu falei pra vocês. Não sei dizer pra vocês. Porque, como eu tô andando com ele, cara... É... Só bem estaria no carro aqui. Como eu tô andando com ele, cara, a sensação que eu tenho de prazer, na verdade, né? Andar com o Golzinho me traz um prazer danado, cara. Entendeu? Não sei vocês como que é com o carro de vocês, vez o veículo de vocês, né? Então, quando você fala em valor, cara, não necessariamente você tá falando em grana, né? Em dinheiro. Entendeu? Porque... É a mesma coisa quando você, sei lá, usa alguma marca de alguma coisa, né? Às vezes, tem pessoas que falam pra você, ó, essa marca é muito ruim, não vale a pena. Mas você continua usando por quê? Porque o valor que ela traz pra você, né? A sensação, a experiência boa que a marca traz pra você, você continua utilizando. E pra mim é a mesma coisa o Golzinho, cara. Já ouvi gente falando, ah, vende esse carro, eu compro o mais novo. Quando eu tava dando os B.O. no Gol, né? Sempre tá dando, né? Às vezes eu comento com o pessoal e falo, ah, deu ruim no Gol de novo. Ó, galerinha, é massa, hein? Sentadão, tomando uma bela. Aí eu falo, ah, deu o B.O. no Gol. O pessoal, ah, já falei pra você vender esse carro, eu compro um carro bom, eu compro um carro novo. Entendeu? É... Mas pra mim, cara, não tem... Aí, olha, cara, eles nem viram os carros vindo, olha aí. O pior ainda é o cara adulto junto com as crianças, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Até perdi aqui o... Fio da meada, galera. É... Voltando ao assunto. Então, pra mim, o valor do meu Gol, cara, eu não consigo falar pra vocês, ele vale tanto, né? Se você me perguntar o preço, né, daí é outra coisa. O preço hoje, acredito que deve estar aqui uns 6, 5 mil, né? Você acha um Golzinho Quadrado bom aí, pra você pesquisar bem. Entendeu? Então, é isso aí. Preço é uma coisa, né, e valor é outra. Então, o valor que eu tenho, a sensação que eu tenho de andar com o Golzinho, o prazer que ele me traz, cara, é totalmente diferente. Tem gente que sente prazer em andar só com o carro novo. Se o carro é um carrinho mais velho, o cara já não gosta, já não sente mais prazer em andar de carro. E eu, cara, não sei explicar pra vocês. Eu acho que só que quem tem um Golzinho Quadrado tá ligado qual que é, cara. O carro não é nada demais, cara. Não tem... Tecnologia dos anos 90, certo? Não tem muita coisa, mas o prazer que eu sinto andando com ele é totalmente diferente, cara. Então, esse é o primeiro carro que eu tenho. Não sei se é por isso também, é o primeiro carro que eu tive. Tá? Depois eu faço um vídeo falando pra vocês ali. Qual... Como que eu comprei o meu carro. Como que eu comprei o Golzinho Quadrado, tá? Depois eu pego e faço um vídeozinho pra vocês, mostro certinho lá. Faço... Um passo a passo lá, explicando como é que foi a compra. Por que que eu comprei o Gol Quadrado e tal. Sendo sincero com vocês, né. Eu nunca falei assim, não, eu quero ter um Gol Quadrado e esse é o carro que eu quero comprar. Entendeu? Mas aí vai a questão pra vocês. A hora que eu vi o valor que ele me trouxe, tá ligado? Primeira vez que eu peguei o carro, cara. Eu entrei no carro pra tirar lá da loja. Cara, eu vi que o carro dirigindo vinha tremendo a mão assim, ó. E as pernas tremendo. Entendeu? De emoção. Falar pra vocês assim. A emoção de tá dirigindo. Tipo, dirigindo um carro meu. Entendeu? Por mais que seja um Golzinho. Aí com o tempo foi passando, cara. Essa experiência. Esse valor foi crescendo cada vez mais. E hoje, cara. Eu sinto falta se eu não dar uma voltinha com o Gol. Que nem tô fazendo pra vocês gravando um vídeo aqui. Antes de eu ter o canal. Eu saia pra dar um rolê com o Gol só por andar, cara. Não tinha um motivo específico. Ah, eu vou apertar o lugar. Não. Eu ia lá, parava no posto da Abastecia. Ia dar um rolezinho. Porque o prazer que eu tinha de andar com ele, cara. É totalmente diferente. Entendeu? Então você tem que entender essas duas situações. A questão de valor, né. E a questão de preço. Que o pessoal se liga muito a preço, né, cara. Tem gente que você fala assim. Ah, comprei um carro. Quanto você pagou? Quanto você pagou? O cara não pergunta pra você. Ô, que carro que é? Você curtiu o carro? Era esse mesmo que você queria. O cara já vai... O cara já larga aquela, né. Quanto você pagou? Entendeu? Então... Não tá errado também, né, cara. Cara, tem gente que pensa dessa forma. Tem gente que pensa que... Pro carro te trazer prazer, tem que ser um carro caro. Entendeu? Eu já não, cara. Esse carrinho aqui, esse golzinho... Galera, se eu falar pra vocês o quanto eu gosto dele... Cara, você não tem ideia. Aí não pode mais. Ali o cara indo. Ah! Não é uma tataruga aqui. É uma lombada, na verdade, né. Mas é isso aí, galera. Só um rolezinho aqui na... Na vila, né. Deixa eu ver se tá gravando também. Tá gravando. Se não eu tô falando aqui que nem um maluco aqui. O pessoal olhando. Eu já falo um pouco baixo, né. O pessoal olhando. É um maluco falando no carro. Gritando dentro do carro e... E eu não tô nem gravando. Mas é isso aí, cara. Às vezes você tá querendo... Comprar um... Nossa, esse buraqueiro, cara. Olha aí. Mas você tá querendo comprar um carro, galera. Não vai só pelo... Pelo que as pessoas falam, não, tá. Vai por vocês também. Às vezes você quer comprar um carro. Se você trocar ideia com uma pessoa, o pessoal fala... Deixa eu ver se tá vindo aqui. Gente. Às vezes os caras falam... Ah, esse carro não vale a pena. Comprou outro carro. Vai por vocês, entendeu. Se é o objetivo de vocês. Se é a vontade de vocês. Né. Se você se sente bem no carro que você tá comprando, cara. Vai embora, filho. Não tem essa, não. Entendeu. Eu, quando comprei o Gol. Falei com algumas pessoas, né. Ah, vou comprar um carro. Tava pensando em comprar o Golzinho. Outro carro e assim. O pessoal fala... Ah, o cara só olha, né. O cara falando assim... Ah, nem compensa, cara. Comprar carro velho. Comprar outro carro. Vou comprar um carro mais massa, mais pá, né. Entendeu. Mas aí, a hora que eu falei pra vocês. Confesso. A hora que eu vi o Golzinho preto lá na concessionária. Na loja, né. Ele paradinho ali. A hora que eu entrei no carro. O cara falou... Pode dar a partida. Eu dei a partida. Eu falei... Nossa, cara. Aí, esse mesmo. E ele nem tava meio que arrumado. Hoje ele tá mais arrumadinho, tá, galera. Antes o Golzinho meu, cara. Se eu tivesse pego... Desde quando eu peguei ele. Já se eu olhado foto. Feito vídeo antes. Antes, né. Vocês iam ver, cara. O carro tava muito derrubado. Hoje que eu deixei ele um pouquinho melhorzinho, entendeu. Tô conseguindo deixar ele um pouquinho melhor. Mas antes, cara. O banco tava quebrado. Como eu fiz pra vocês o vídeo. Lá tava zoado e tal. Entendeu. Então, várias coisinhas que eu fui arrumando ao longo do tempo. Tem mais coisas que eu quero arrumar. E ainda aparece mais coisas que estragam. Que eu quero também arrumar. Entendeu. Então, é assim, cara. E eu gosto, cara. Eu gosto do Golzinho, cara. Eu não me vejo desfazendo do Gol, entendeu. Já recebi propostas do pessoal falar. Vendo. Quer vender o Gol? Te dou tanto. Decidiu um rapaz lá da empresa. Falou pra mim. Quer vender o Gol? Eu falei. Só perguntei. Só pra ver, né. Quando você paga. Ah, te dou 5,5. Eu falei. Não, cara. Não quero não. Só queria saber como você pagaria no meu Gol. Mas eu não vendo não, cara. Entendeu. É meu primeiro carro. E eu gosto pra caramba, cara. De novo, voltando o assunto, né. Esse carro vale muito pra mim, cara. Não o valor dinheiro, tá, galera. Se eu for vender, lógico. Não vou pegar muita grana no Gol. Mesmo colocando roda, trocando banco e tal. Não pega, cara. Não pega. Não adianta você querer tunar o carro tudo ali. Mudar tudo. E depois querer vender caro. Não vai. Não vai vender caro. Tá, galera. Mas o valor que ele tem pra mim, que é a experiência, a sensação que eu tenho de andar com o Gol aqui, cara. Não tem. Não tem. Cara, é descrutivo. Eu não sei falar pra vocês o quanto prazer eu sinto andar com o carro. Entendeu. Tem gente que sente isso andando de moto e tal. O cara tem uma moto que o cara curte, que o cara sempre quis ter e tal. O valor que a moto traz pra ele aqui também é imensurável. Você vai falar com o cara que tem uma moto que ele gosta? Fih, é a mesma coisa. Entendeu. Então, quando... Não critica, né, cara? Eu vejo bastante gente criticando as outras pessoas porque gostam do seu carrinho e pá, né? Os caras, é carro velho, nem vale a pena ter carro velho. Eu não teria um carro velho. Né? Mas, isso é gosto de cada um, né? E o meu gosto aqui, cara, o gostinho pra mim tá bom demais, cara. Pensa em comprar um carro mais novo, mais pra frente da vida. Se eu tiver condições, lógico, né? Por que não? Tem um carro, né? Agora a moto, esse carro é automático, né? Tem um carro automático, carro zero. Quem não quer ter? É, mas... O valor que esse golzinho me traz aqui... Quanta coisa... Quanta história já não tive com esse gol, hein? Ai, meu Deus do céu. Quantas vezes já me deixou na mão também? Quantas vezes... Nossa, cara, se eu for falar pra vocês... Acho que eu tenho que fazer um vídeo disso. Eu vou montar bem certinho lá. Lembrar todas as vezes que o golzinho me deixou na mão. Mas, mesmo assim, o valor dele, pra mim, não... Não, não abaixa, cara. Não tem, cara. Não tem coisa mais... Eu acho que tem coisa mais satisfatória pra mim... Com o meu gol, galera. Quando você dá algum problema nele... Eu fico, sei lá, alguns dias sem poder andar com o carro. Ai, eu arrumo ele... E dou aquela volta. Dá saudade que eu tava de andar... E eu vou dirigir o golzinho. Caramba, cara. Que massa que é, cara. E a última vez que deu ruim aquelas vezes do... Do... Do carburador, né? Eu fiz um vídeo até... Acho que eu vou deixar ele no card ou no final do vídeo pra vocês lá. Que deu ruim... Eu tava indo fazer um rolê com ele no centro. À noite. E ele deu ruim no carburador. O carro não andava. Porque uns dois, três dias sem poder andar com o carro. Entendeu? Mas quando eu peguei o golzinho de novo pra andar... Rapaz... Quando eu levei pra arrumar e tal, né? Rapaz... Que... Eu não consegui andar bem com ele, né? Eu tava andando, mas... Tipo assim, ele não conseguia andar bem, né? Eu não consegui... Levar e arrumar bem o carburador. Pai, tô andando com ele agora. Cara... A sensação de prazer que eu tenho andar com esse golzinho aqui. E é isso, cara. É seco mesmo. Não tem nada demais no carro. Mas... E eu gosto, cara. Não sei. Não sei explicar. Pergunto pro amigo de vocês aí também que tem um... Um carro antigo. Que ele curta e passa. Também não vai saber dizer, cara. O porquê e o motivo, pô. Mas nós... Curte pra caramba o golzinho, cara. Minha vontade é, cara. É realmente pegar e levantar ele, né? Se eu tivesse condições, né? Meter um banco recaro nele aqui. Top. Colocar um sonzeiro nele, pá. Né? Mandar fazer uma pintura nele pra deixar bem o stop. Tudo. Trocar os fogos de porta, pá. Cara, lógico que eu penso em fazer nisso. Mas, né? Condição financeira não nos ajuda. Beleza? Então, galera. Agradeço vocês terem vindo comigo nesse rolê. Só pra falar um pouquinho, né? Sobre a questão do valor do... No Gol Quadrado. Na minha visão, tá, galera? Não tô falando que isso aqui é... É certo, né? Esse é o meu modo de pensar. Se você pensa de outra forma também, né? Comenta aí embaixo, cara. Deixa a sua opinião. Você acha que eu falei que tá tudo errado? Que o valor desse carro não se mede dessa forma? Que realmente é pelo preço e tal? Ou você acha que o Golzinho não traz tanto valor assim pra... Pra alguém? Pra alguma pessoa? No caso, eu, né? Comenta aí embaixo também. Deixa a sua opinião. Beleza? Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.